Olá, lindonas! E aí, vamos dar mais uma continuidade, né? Vamos terminar esse trabalho, tá? Lembrando, isso aqui é uma aula extra pro clube Alana Meire, tá? Então, risco, guia de cores, vai tá todo lá no clube. Então, quem tiver interesse, só me chamar, tá? Que eu passo pra vocês todas as informações referentes a valores, como funciona, tá bom? Então, como eu já dei início, né, no coração, na flor, nas folhas, eu vou finalizar todo ele com vocês, né? Vou gravar o vídeo, tá bom? Pra finalizar ele com vocês. Olha, eu sempre passo clareador pra fazer qualquer trabalho meu, tá? Eu prefiro, mas não é uma coisa obrigatória, usa quem quer e quem goste, tá bom? Então, olha, vou preencher todo aonde que eu vou entrar com as cores, ó, com o clareador, tá? Essa rosa minha, ela vai ser um pouquinho branca, né, mescladinha. Então, eu vou fazer primeiro o miolinho dela aqui, ó, coloco o amarelo ouro e espalho, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui, deixa eu chegar mais próximo pra vocês. Espalho com o amarelo ouro, vou pegar vermelho profundo, vou colocar aqui, ó. Bom, lavo o meu pincel. Pegar branco. E preencho. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui nessa parte de cima, eu vou entrar com rosê, tá? Aqui nessa parte de cima, eu vou entrar com rosê. Ó, espalho bem no branco aqui, ó, misturo pra ficar um rosinha bem clarinho. Tá bom? Então, finalizo aqui, ó. E espalho aqui bem, ó, pra não ficar nenhuma marca, tá? Lavo meu pincel. Pera aí só um minutinho, deixa eu só pausar aqui rapidinho. Ó, vou pegar o caque. Quem não tem caque, pode pegar um pouquinho do sépia, diluir com... Com... E colocar um pouquinho de branco, tá? Ou fazer outro tom também, não precisa ser exatamente o caque, não. Vou passar aqui embaixo, ó, fazendo um U aqui embaixo e esfumaçando, entrando pra dentro, ó, das minhas pétalas que estão aqui embaixo, tá? Pego de novo. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, colocando, ó. E espalho pra baixo, então, cuidado, porque senão vai ficar muito clarinho, né? Muito escuro, na verdade. Então, vamos fazer bem calmo, ó. Coloco aqui também. Puxo pra baixo. Vou entrar agora nos cantinhos, ó. Bom? Limpo o pincel. Pra baixo e esfumar. Só coloco. Bom? Vou pegar um pouquinho do profundo. Colocar em cima do caque, onde que eu coloquei. E espalho. Bom? Bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos descer aqui um pouquinho com o profundo. Vamos lá. 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 Então, coloco e puxo. Aqui eu vou misturar, pro branco não ficar tão branquinho, tá? Pra gente dar uma misturadinha. Pra gente dar uma misturadinha. E aqui. Pra gente dar uma mistura. Ok? Depois que ela secar, eu venho retocando, né? Fazendo algum detalhe nela. Tá bom? Então, deixa eu dar uma escurecidinha aqui, ó. Ok? Vamos fazer essa daqui? Mesma coisa, ó. Vou pegar o outro pincel agora. Deixa eu dar só uma... Ficou excesso de tinta, por causa do pincel branco? Ó, coloco clareador. Tá? Vou pegar... Deixa eu ver se eu acho outro coral aqui. Porque esse meu tá grosso. Deixa eu pausar só pra deixar outro coral aqui, gente. Peraí. Peguei o flamingo, porque o coral meu tá ruim. Então, peguei o flamingo. Vou preencher. Vou preencher. Preencher tudo, ó. Antes de chegar aqui embaixo, eu venho com o branco. Ó, dou uma puxadinha pra cima. Tá? E vou emendar aqui, ó. Clareando. Fica bem mais clarinha essa parte. E termino de preencher aqui com coral. Com o flamingo. Olha, agora nós vamos pegar o vermelho tomate, tá? Começar aqui de baixo, ó. Aqui, o lateral. Aqui, o lateral. Aqui, o lateral. Vou pegar aqui e já fazer essa parte, tá? Ó. Vou colocar e puxo pra baixo. Aqui também. Bom, e vou passando aqui agora, ó. Fazendo os detalhezinhos aqui, ó. Tá? Aqui. Aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui. 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 Olha, é bom sempre a gente seguir um desenho, alguma coisa assim, pra gente fazer direitinho, tá? Pra não ficar feio. Então, a gente vai seguindo os desenhos e vamos fazendo, ó. Tá bom? Lá o pincel. Vou pegar um pouquinho do vermelho profundo, vou colocar aqui, ó. Vou dar profundidade mais aqui embaixo. Aqui tá quase não tá recebendo luz, então, a gente coloca um pouquinho mais escuro. Branco. Aqui. Aqui. Puxa pra cima. Branco. E vou colocando agora, aqui tem branquinho. Aqui. Aqui um pouquinho desse esfumaçando aqui, ó. Aqui tem branquinho. E aqui tem branco. Aqui tem branco. Aqui tem branco. Obrigado. E a sumaça aqui, pra não ficar muito branquinho. Aqui também. Tá bom? Vou pegar agora, verde oliva, sépia de branco. E o clareador, né? Ó. Vou preencher com verde oliva. Vou pegar a sépia. Um pouquinho de vermelho, que assim, pra dar um detalhezinho nela. Branco. Vamos fazer esse botão aqui. Eu vou usar esse pincel aqui mesmo, tá? Ó, clareador. Branco. Vou pegar aqui o flamenco, que é a cor que tá aqui. Mistura. Vermelho, viu? Vermelho. Um pouquinho de branco. De novo, tá? Verde. Oliva. Tchau. 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 Sépia. 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 O branco. E espalha. Sépia. 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 Tá bom? Vamos pra outro Tem outra aqui, ó Tá? Clareador Essa aqui eu vou fazer diferente, ó Pra vocês verem também que pode fazer diferente, ó Clareador Ó, branco Faz uma bolinha branca, ó Eu vou pegar o vermelho vivo de uma vez, ó Coloco De um lado Vou pegar um pouquinho do vermelho Do fundo Do outro Vou pegar o verde oliva E vou fazer as séculas dela, ó Aqui 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 Sépia E vou Trabalhar em alguns pontos dela, ó Branco Branco Ok? Então, eu vou fazer o seguinte É... 33 minutos Vou finalizar essa aula Vou vir com uma outra aula Pra terminar essas folhas aqui Bater extensa e fazer o acabamento Tá? Então, beijão no coração Fico com Deus E até a próxima aula Bater extensa e fazer o acabamento